E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Gai de volta para mais um Super Gameplay Retro Game aqui no seu amigo de canal Hoje tenho a honra de trazer para vocês Super Street Fighter 2 de New Challenge Que é um jogo que também está avilecendo bem pra caramba O canal está voltando aí devagarzinho, está fazendo jogos retro E hoje estaremos fazendo uma Super Gameplay aqui com muita pancadaria deste épico jogo Vamos ver um personagem aqui não tão comercial assim? Como eu falei, eu sou meio mujo, não gosto de ficar toda hora repetindo o personagem que todo mundo usa Então nós vamos com a bonequinha de porcelana Gamer Eu não queria escolher essa cor rosada ainda Vou botar um azulzinho nela, mas tudo bem E já pegamos a cascadrossa de primeiro DJ aí, chato pra caramba Então já começo a... caraca, ele é garrum Ah, não tô pra apelar não, né mano Pô, até primeiro personagem, cara Que isso Caraca, ele tá tirando tudo, mano Caraca Caraca, ele vertiu o quadro Pensei que eu já ia fazer o primeiro round E esse personagem aí, o DJ, ele sempre foi apelando esse jogo aqui, cara Mas de primeiro É tudo coisa errada, cara Isso mostra que o jogo vai apelar muito, cara Imagina os últimos, os bosses, como é que vão ser É um jogo que quando lançou, cara Tipo assim, é Foi considerada a primeira DLC, praticamente, né Distrito de Fighter 2 Primeiro não, uma das primeiras, né Que a Capcom sempre fez isso De lançar um novo Street Fighter E acrescentar mais a dois bonetos E mudar o nome Pronto, saiu o Rory na hora Tá fugindo, cara Fugindo, cara Joguei muito esse jogo aí Quando tinha meu Sega Saturno Jogava tanto ele, como o Street Fighter X também, né Que é esse daqui, só que uma versão que tem especiais E dava pra jogar também com a Puma também, né Um dos primeiros jogos que teve a aparição do De lendário lutador a Puma Agora ele vai ficar nessa babaquice O tempo todo O Rory? Ae, velho Provavelmente ele tentou tirar o bolinho Aquele golpe dele que ele dá E o Gerardo dá uma bolinha Mas vem o Feilog, tem que ver, ó Ih, sangue extra Outro Cachacarose Falei Feilog, não veio Feilog, mas veio outro Malon também Caraca, esse Rory dela puxa até os confins da Galax Isso é bom Caraca, eu não sabia que ele ia mandar isso Ainda pensei em pular, mas pensei muito Não, não vai virar esse jogo não Prata logo de jogar sério pra não ter estresse Menos continue perder, melhor Não, e nem bola, hein Caraca, nem bola Quase que eu dei perfex É, parece que eu tô em forma, né Tem tão tempo sem jogar uma de Piperzinha na vida aí Só tem jogado jogos de terror e simulação Acho que não vai dar tempo, não Ih, não vai dar tempo Não, quebra Quebra, aí Quase que eu não dei a tempo, cara Não tô com o costume de jogar com o Cam Mas aí dá nisso Caraca, Twank Eu chamo ele de Twank, né Alguns chamam ele de Thunderhawk Mas quem é um Malashen Elf é ela Vai dar Hory Também sei dar Hory também Caraca, eu não sei Caraca, eu não sei Caraca Caraca Eu também tinha dado um solto ali e um Frusty Mas tudo bem Mas tudo bem Eu patei o jogo sob controle Caraca, não era isso, era isso, cara Agora Ó, querendo agarrar Quando dá essas ondadinhas pra trás e pra frente Eu ia agarrar Opa Caraca Caraca Toma dois hits de... Dois combos de dois hits O PS3 Spyper 2 Galera que curte conteúdo retrô aí Convida até se inscrever no canal Tá recheado de vídeos desta natureza Não era isso, cara Era Hory O PS3 Spyper 2 Não dá essa imobili A Lua partida Caraca Caraca Virou o jogo esse time Não era isso não, cara Garra, garra Ae garoa Caraca, essa foi no susto, mano. Ficou saindo coisa que eu não fiz, cara. E o failog também amava mesmo. Mas jus a aparência do bruxilindro. Opa, dois bruxilindros. Que apolada. Ah, tá na retranca. Não era isso, cara. Caraca, ele é muito chato. Defender o quê? Não, não era isso. Era o parafuso no chão, cara. Aquele golpe de um parafuso. Pô. Mais um pouco, ele pô lá, gente. Mais um pouco, ele pô lá, gente. Um ladrão. Um ladrão. Porra, alô no campo, cara. Que chato. Ah, mentira, cara. Primeiro continue do dia, gente. Um ladrão. O cara aí tá me olhando muito sério, cara. Um ladrão. Um ladrão. Bom, então vamos escolher ela e trocar a cordela. Colocar um cinza aqui, a coisa mais caca. Pra ver se assusta mais ele. Muito folgado, cara. Tenha. Cara, esse role dele tá me pegando como vovinha só. Ganhei. O que era isso? O que era isso, criado? Caraca, muito chato, cara. E aí, garoto, 1 a 0. 1 a 0, gente. Não sei se ele era conseguir dar o horrore, igual nunca na hora. Ah, não chega, cara. Pô, ele tem tempo de recuperação, cara. Ai ficou difícil. Tá tendo muito tempo de recuperação o Pelong. Será que o cara chato? Ele sabe, cara, olha de pular. Ih, tá rápido o passarão! Você é Pelong ou é Iori de Orochi? Tá doido, tá tendo muita chance de recuperação, cara. Caraca, tirando tudo, cara. Aí, velho, de onde ele me acertou esse golpe, cara? Meio da rua. Caraca, é muito ladrão, mano. Vamos continuar já? Caraca, velho. Tá pensando que ele é o Mr. Bison? Caramba. Não, vou insistir com o Cam. É muito de azul agora. Vou apelar para o boneco, boneco manjado, não. Jogando a retranca agora, tá mais chato também. O que pode é isso, cara. Ela é a boneca mais ligeira do jogo, cara. Ele consegue ser mais rápido do que eu ainda. Se entra os quatro soquinhos e a rasteira ali, mano, ele já era. Ah, mentira. Ah, não vai virar o jogo não. Quer saber? Não. Mentira, cheio de bagunça. Não, não é. Não, não é. Cara, já? Aí, a mentira. Tá vendo? Deu tempo dele cair defendendo, cara. Aê, garoto. É a body, era a body para mandar ali, apesar que ele não saiu do chão. Eu ia me lascar do mesmo jeito. Muito chato, cara. Tá doido. Ah, doma. 2x0. Pô, chato pra caraca. Vou continuar pra perder ainda. Mas pra play long, aí é sacanagem. Pô. Aí, mais um tirador de ficha aí. Vai lá pro seu bicho da magia, vai. Tá deixando o Ryu muito fácil, cara. Vai, olha. Uhul, só no meu fato. Fácil demais com o meu atrapalho. Caraca. Boa lei, hein. Com sorte. Não. Caraca, eu polei muito longe. Ah, eu odeio quando ele faz isso, cara. Toma. Caraca. Agora o jogo ficou ganho. Agora o jogo ficou ganhando a mágica. O jogo estava ganho, tranquilinho, ficou ganhando a mágica. Porra, o jogo vai ficar ganhando. A galera vai ficar nisso. Acasebanda. Não tá o TBC. Ali era um combo de 3 hits ali, cara. Vai acabar com ele. Ai, de novo não saiu, morri, era soco e o parafuso no chão, era isso, sorte que morreu, sorte que morreu, tô desacostumado a jogar isso aqui no teclado, só eu no teclado de luta, tá faltando um pouquinho de treino aqui pra ter mais aderência dos jogos. Já de cara, mano, não sei que esse ladrão, esse barril não explode fácil, mas pô, até os primeiros, mano, é isso, é um vacilo, cara, pô, era muito complicado, que é pra isso, muito complicado, não deu, cara, não deu. Ih, rapaz, clone agora, índio clone aí da cidade da lua, índio clone da câmera aí, ó. Caraca, o mundo já não acertou, cara. Boa! O dela tira mais sangue, ela fez, coisa linda. Cara, é muita vantagem, cara, isso que eu levo nesse jogo. Ah lá, eu andei por trás dela pra agarrar, aí meu golpe saiu no vácuo, ela ainda meio me encheu de porrada ainda ali. Mercado. Tô achando essa câmera aí, que tá tirando mais sangue, e tá mais ligeira que a minha. Notório, pelo favor, de recimento pra TPU. Não tem abuso, né? Tô da hora. Ah, não era isso. Boa, perfeito. Tá bom. Pô, pelo menos umzinho, né? É mais forte contra uma guerreira aí, braba pra caramba. Vai vir o senhor Maestro aí. Tô com sensação. Ih, ronda. Se quer vir o senhor Maestro. Mas ele vai vir ainda. Caramba, só o tempo. Caramba. Caramba, ele chegou logo. Caramba, já vai vir. Caramba, ele chegou logo. Ah, pelo amor de Deus, cara! Os cara, qualquer golpezinho, tira esse parafuso dela. Eu não tenho esse privilégio. Teu rolo. Aí! Deu tempo, ele é de PHD, cara. Levou metade de sangue ali, matou, caraca aqui cara, matou mano, tirou só o perfecto, nem isso, atirei, caraca, essa foi demais cara, essa mitou cara, essa mitou, vamos, chame de novo, lilás agora, só mudando as cores aí, cada continuão, uma cor diferente. Vai lá cara, não pode nem acertar um golpe nesse cara mano, fala, vai dar tempo, posso quebrei meu teclado aqui agora, vai ser tenso isso aí do ronde, vai dar não. Vai dar mesmo, é um verdadeiro voz, parece que anda aí. Chapa, olha lá, vem o meu conter cara, vence o golpe dele, sempre ele tira mais sangue mano. Aí ele engana, ele engana, ele vai pular, chapa. Caraca, o que é que eu vou atacar esses caras mano? É doido? Não, não dava para ganhar ainda, dava para ter sonhado em um placar ainda. Ah, ele está muito ligeiro cara, está ligeiro demais mano, o que é isso? Boa! Muito ligeiro cara, não existe. Vai dar uma banda. Vai dar um concentradão agora mano. Boa! Ora, busquei-se a gente. Mas se ela quer que eu vá ver que isso está dando mais sorte. Era para ele ter tomado ali cara, a voadora ali, ele deu um soco no ala. Sinto mentiroso cara, já era uma banda. Ah, e não sai toqueado cara, era soco e esse golpe, ele teria ido pro de ralo ali mano, já tinha ido pro saco ali. Mentirada danada porra. O cara só me ganhando é uma mentira cara, no caô, no glitch. Não precisa disso que eu to te vendo, ai e não não é o Sailor Master não, já estamos no Balrogue já mano. O Balrogue sempre foi café com dente cara. Hum, eu não perdi as taxas. Eu não perdi as taxas. Eu ganho! Caraca, tombo isso! Sabia que ele ia vir correndo como um burro ali. Bom, agora é o Mega Sagat e o Mr. Bison. Só malo agora mano. Pelo menos esse bônus aqui eu não to destreir nada, ainda sei quebrar uns barril de fogo ainda. E aí eu não vou lá tão pouco a Vega ai. Não faço ideia do que que você pega o varnado. Vamos lá pro primeiro guarda. Eu sei bem, mas eu não foga. Fala. É. 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 Quando pula pra cima dele ele dá essa cambalhota pra trás, é só ficar agarrando ele. O rei do Tiger Robotop, o rei do percute aí. O rei do Tiger Robotop, o rei do Tiger Robotop, o rei do Tiger Robotop. É só que vai, a pessoa vai que vai se comportar bem. O coloca-cha, o rei do皮 loide o Tiger Robotop, era pra mim cair nas cernas. Ou ia ind jackas mesmo, a do couldop do Gigi meine my shield. O rei do Tiger Robotop, ele não quer dar magia. O in**- criterium voar da ropa, o rei do Tiger FighterZ. O rei do Tiger Robotop, é uma reserva, que ass Oh... Nem era isso, foi pra dar uma roll, mas tudo bem. Valeu aí os 2 a 0. E agora é a hora da verdade. Eu tenho um Bison agora batendo com o diabo agora. No mínimo uns 5 continuos eu perdi aí mesmo. Ó, 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 já rolou. Tá agarrado a Bison, é isso aí. Caraca, vai ficar só nisso, o Grosjudo é isso. Caraca, muito chato, cara. Tá doido, só o primeiro round, cara. Detalhe, aquela hora que ele me bolou eu tava defendendo, cara. E aí, e esse anti-aéreo agora? Deixa eu te estrute. Agora eu vou mandar o raio agora. Que sorte, hein? Só tirar esse raio dele é uma das coisas mais difíceis. É mais quando você está nervoso com o placar de vento. Ah lá, o chute dele tira mais sangue, cara. Pode. Ó, o Dami é muito mais Karateta que ele, cara. Desse o cobro. Estão fazendo esse soco agora. Ah, isso é outra coisa. Nossa, desestabilizou. Opa, dá para ganhar. Caraca, o dele tira, mano. Ae, garoto. Vencemos. Kame derrotou seu mestre. Olha o tema musical agora. Maneirão, hein? Pô, mas a Kame deveria enforcar esse cara depois da surra que ela levou aí pra chegar até ele e dessa surra que levou dele também. Tá certo que não varreu um continue aí, mas, pô, o cara é muito ladrão, mano. Tá de bom, Linsussa? Scare my face. Deveria estar traduzido, né? Essa traduzida a gente entenderia aí um pouco mais da história da Kame aí. Eu sei por altos aí que ela perdeu a memória, né? Acho que implantaram um chip nela aí, ela perdeu a memória, sabe nem que são os parentes dela e até então trabalha pra achar da lua aí, né? Fazendo as vontades do Mr. Bizer. E aliás, outras clones dela que viriam aparecer aí na Street Fighter 03. A família Boleandro aí. A família Boleandro aí. E aí E aí E aí E assim o mal não triunfa novamente O bem vence novamente Grande abraço a você que assistiu o gameplay até aqui O galera só tem a agradecer Não deixe de se inscrever e ativar as notificações Fortíssimo abraço E até a próxima Valeu